E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal. Já gostaria que vocês deixassem aquele like, ativassem o sininho, compartilha muito com a galera de vocês aí, e vamos partir para a gameplay aqui, certinho? Gameplay não comentada, valeu? Tamo junto, curtam o jogo aí, deixem nos comentários aquilo que vocês estão achando sobre o jogo, responderei com todo prazer. Valeu, bora, partiu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Comissar, vale isto, é o vosso acato. É, não, pode cháta aí, vsem, regulco. Ilio, pô, concelis, caliroznikov. A dolima, vasi, pechto Ilio, a Christkov, mačko, mojo. Ah, dá-me tradez. Bem, enviou o raporto para o comissário. Fale-se! Boa noite, varichu comadiro! Boa noite, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tais. Tchau. 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 Tchau.